Então vamos lá. Meu querido amigo Eduardo Bolsonaro, meus parabéns pela sua ideia de fundar o Instituto Conservador Liberal, que será inaugurado em Brasília agora no dia 8. Faço os mais ardentes votos de sucesso. Confio em você, na sua coragem e na sua lucidez. Os malditos já inventaram mil e um artimanhas para amarrar as mãos do seu pai, mas as suas pessoas ainda estão livres. Você pode lutar, lute e vencerá.